Então, caras, algumas horas atrás eu fiz um vídeo sobre toda a nova situação do Haluka lá e o Yane, que basicamente o Haluka tava querendo acusar o Yane de assédio e pá, todo esse tipo de coisa. A nova treta, mano, o novo capítulo da história. O Yane falou que o Haluka ia fazer isso, mas até o ponto da live o Haluka não tinha feito nem dito nada. Pois é, finalmente aconteceu, mano. O Haluka publicamente acusou o Yane de assédio. Olha só aqui, que coisa, não? O que aconteceu foi que basicamente ontem o Stott postou um vídeo de duas horas, mano, provando todas as maracutaias do cara, todas as mentiras, manipulações, ligado? Basicamente foi um dossiê completo nele. E assim, a trupa inteira apareceu, tá ligado? O GL, Haluka, uma tal de Rebeca, que eu nem sabia quem que era, mas no fim era uma agente dupla que trabalhava pro Stott e pro Yane. É uma coisa de maluco, cara. Essa treta tá quase igual a Guerra Fria, cara. Cheia de agentes infiltrados, tá ligado? Tentando um descobrir o plano do outro pra passar pros comunistas ou pros americanos. Cara, é coisa de outro mundo, entendeu? Os caras foram longe, os caras foram longe pra se fuderem entre um e outro, véi. E basicamente agora estão todos contra o Yane, cara. Eu acho que não sobrou nenhum cara que tá do lado do Yane nessa treta toda. Então, eu não sei, mano. Eu acho que pra ele não valeu muito a pena. Agora ele provavelmente vai sair com uma acusação de assédio nas costas. Perdeu tudo que tinha, tá ligado? Todo mundo odeia ele. E assim, sabe? Não sobrou ninguém. Ele era o cara que conspirava contra tudo e contra todos atrás dos panos, mas acabou caindo por uma conspiração mestre contra ele, cara. Porque, mano, é coisa de outro nível, véi. Então, eu diria que, porra, o Karma... O Karma é foda, né, véi? E assim, eu acompanhei toda essa estreia do vídeo do Stott. E foi coisa de maluco, mano. Eu não esperava o Raluca mudar de lado, assim, do nada, tá ligado? Eu realmente não esperava essa reviravolta. O Raluca mesmo apareceu no vídeo do Stott. Falou umas coisas bem pesadas sobre o Yane. Ele falou que o Yane queria que o Raluca tirasse fotos sensuais pro privacy dele. Porque assim ele também ganharia mais lucro sobre a coisa, sabe? Legítimo cafetão, cara. Cafetão. Fazendo com que a cada ensaio fotográfico, eu me degradasse cada vez mais. Porque você teria uma porcentagem de quase a metade do meu dinheiro do privacy. Foi aí que nós tivemos a nossa primeira discussão. E também a primeira vez que você aumentou a voz comigo. Dizendo que tudo que você tava fazendo era pra me ajudar. E eu contra-argumentava dizendo que eu nunca iria tirar fotos sensuais. O meu corpo não tá à venda. Porque eu não sou assim. E o privacy perderia totalmente o propósito de ser uma bait pra conseguir um advogado. Sobre a acusação de assédio do Raluca, tem bastante pontos onde ele toca nisso. Esse aqui é o primeiro que... Que assim, eu não sei quem tá falando a verdade em toda essa história. Mas se aconteceu uma situação bem zoada mesmo. E depois de duas semanas, deu tempo do Airbnb e ele disse que eu teria que ficar no quarto dele por um dia. Só pra dar um tempo pra ele conseguir um outro quarto pra mim. Eu comecei a achar tudo aquilo muito estranho. Mas eu não queria acreditar no que tava acontecendo. Então eu mentia pra mim mesmo dizendo... Ah, tudo bem. É só um dia. Depois eu vou ter um quarto pra mim de novo. Eu não vou morrer por causa disso. Só que no dia seguinte, ele havia me dito que ele tinha esquecido de pegar um Airbnb pra mim. E no outro dia, ele disse que tinha esquecido novamente. Até que eu comecei a me irritar. Porque eu não tava me sentindo confortável de ficar no mesmo quarto que ele. Então ele começou a dizer que eu tava sendo tóxico. Porque o único motivo de ele tá esquecendo, é porque ele tem TDAH e autismo leve. Mas que não era pra eu me preocupar, porque ele já estava pegando um outro quarto pra mim. Só que passou mais uma semana e ele ainda não tinha pego. Até que chegou um dia que eu tava dormindo e ele começou a passar a mão na minha perna por trás. E colocou a mão dentro da minha calça. Ele disse que o fato de eu ser obediente e virgem, deixava ele louco. Porque eu era apertadinho. E eu tirei a mão dele e disse que eu não pretendia perder a virgindade com ele. Porque eu não gostava dele. Teve outro ponto que o Raluca falou sobre os supostos mais assédios do Yannick. Teve uma vez que ele chegou pelado no quarto dele e deu um tapa na bunda dele. E ele tem isso em vídeo porque tava testando filtro de Instagram, alguma coisa assim. E várias vezes eu dormia no salão de festas pra ele não tocar em mim. E os comportamentos dele comigo iam piorando a cada dia. Até o ponto de que ele simplesmente chegou perto de mim pelado. Por sorte, eu tenho a prova disso em vídeo. Teve um dia que eu tava testando os filtros do TikTok e ele deu todo o meu lado nu. Ele não percebeu que eu tava gravando. E ele deu um tapa na minha bunda. Repare que eu tava vestido e ele não. E eu arregalo os olhos espantado quando ele dá um tapa na minha bunda. Eu sempre ficava chocado com isso. Porque eu nunca dei autoridade pra ele se comportar daquela forma comigo. Pelo contrário, desde a primeira cálcula que eu fui com ele, eu deixei clara a minha repulsa toque físico. Acho que ele se aproveitava de mim. Porque ele sabia que na situação em que eu me encontrava, ninguém acreditaria em mim. Então ele poderia fazer o que quisesse comigo. Eu sinceramente não sei o que o Raluca tem, tá ligado? Porra, o cara, a mina, sei lá. Ah, ele passou mel, tem açúcar nela. Porque, meu Deus, cara, todo mundo quer comer o Raluca. Meu Deus do céu, é Jean L., é Yane, é sei lá mais quem. Meu Deus, cara. Assim, sinceramente, ou o cara deve ter um poder de sedução muito astronômico pro cara olhar pro maluco e pensar, meu, ah, que gracinha. Ou eu, sinceramente, não sei o que que tá acontecendo, cara. Porque não entra na minha cabeça, entendeu? Mas, sei lá. E assim, cara, o Raluca também falou que o Yane pegou boa parte do lucro que teve lá com os dossiês dele. Que, assim, cara, pelo jeito não foi tanta coisa. Claro, eu pensei que ia ser mais, mas, enfim. E, assim, o Yane meio que rapou tudo do cara, tá ligado? Então... A propósito, ele disse que teve que criar um personagem odiável pra internet, né? Isso é mentira. Eu tava do lado dele o tempo todo, em tempo real. E ele só tava sendo ele mesmo. Arrogante e snob. Ele dizia pra mim que ele não tinha conseguido monetizar os vídeos do dossiê Raluca que ele postou no canal dele. Mas se ele tivesse conseguido, ele iria enviar o dinheiro todo pra mim. Já que ele tava usando o meu nome pra fazer isso, então nada mais justo. Mas ele mentiu. Ele não só conseguiu monetizar, como pegou todo o dinheiro pra si e continuou usando o meu nome. Mesmo nem participando do terceiro e quarto dossiê. Ele continuava usando o meu nome pra fazer merda e falsas acusações. E eu joguei o verde pra ele em caos sobre a monetização. Já sabendo quantos que ele tinha ganhado, só pra saber o que ele ia falar. Cara, uma coisa que eu achei uma absurda é, tipo assim, todo mundo ficou aí em cima de tu por causa da parada do... Ah, ele tá fazendo isso pra ganhar dinheiro. Dizendo que tu nem ganhou nada com a AdSense, tá ligado? Não, velho. Se eu não me engano, você tava... Ah, você tá milionária. Eu tô milionária. Não, você tava tentando coisar lá o negócio da AdSense e não funfava, né? Você falou pra mim? Não, eu não ganhei nada de AdSense. Eu ganhei... Pra falar que eu não ganhei nada, eu ganhei 60 dólares de AdSense. 60 dólares? Literalmente... 60 dólares. Foi o que eu ganhei de AdSense. 60 dólares. A questão é que ele mandou o print pra uma pessoa do AdSense dele. E essa pessoa enviou pra mim. E essa foi a quantidade que ele ganhou de verdade. Eu não sei, cara. Eu não sei realmente em quem dá pra confiar nessa história toda. Por um lado, você tem o Yannick, que é um cara que manipula todo mundo, que vai atrás dos bastidores, tenta puxar podre de cada pessoa, tenta puxar as cordinhas, tá ligado? Pra fazer o que ele bem entender. E do outro lado, a gente tem o Haluk, que sinceramente, a esse ponto, não dá pra confiar, entendeu? Depois de tanta mentira, depois de tanta coisa que aconteceu, quem confiar no Haluk a esse ponto é maluco. Então, a gente tá entre a cruz e a espada, tá ligado? Não tem como saber quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, quem tá distorcendo fatos, quem não tá. Não tem como saber, eu acho que essa é a conclusão que eu chego no fim de tudo isso. Então, assim, cara. Meu posicionamento sobre toda essa situação, eu acho que eu vou permanecer em cima do muro e ver o que vai acontecer nos próximos episódios, sabe? Provavelmente toda essa situação do Yannick e Haluk e esse suposto assédio vai pra delegacia, vai pra justiça e lá eles vão ver melhor a situação. Vai esperar o juiz decidir. E assim, cara, sobre a situação do Yannick na internet, mesmo que de alguma forma ele prove que não assediou o Haluk, eu acho que já tá bem, bem fudido, tá ligado? Porque o cara pegou dinheiro até do GAL emprestado, não devolveu. Bom, em um momento ele me disse que tava passando por dificuldades financeiras e me pediu um dinheiro emprestado, duas vezes. E eu realmente quis ajudar ele, eu emprestei um dinheiro pra ele. Mas desde o dia que eu emprestei esse dinheiro pra ele, ele foi adiando o pagamento. E foi um valor alto, foi um valor que vai fazer diferença no meu bolso. E uma coisa que me deixou chateado é que ele recebeu esse valor e eu tenho provas disso. Pra mim, ele disse que deu um erro no aplicativo que ele recebeu o dinheiro e mandou umas prints lá que sinceramente eu não entendi, porque não tem nada escrito especificamente direito. Eu já achei meio estranho. Mas eu achei mais estranho ainda quando me vêm provas que ele tinha recebido o valor que ele disse que ia me pagar com isso. E eu não posso mostrar porque tem a parada da lei de sigilo bancário, coisa assim do gênero, sabe? E isso aí me chateou bastante, sabe? E bem feito pra mim, né? Quem manda ser idiota, né? De acreditar, né? Mas eu ainda, se estiver vendo isso, eu espero que tu me pague, tá? Eu quero receber esse valor, tá? É importante pra mim. Porra, cara. Devolve o dinheiro pro Piazão, mano. Tá maluco? Até o Corey apareceu pra detonar o Yanni. Então ele tá... Quanto à imagem dele na internet, ele já tá bem, bem fudido mesmo. E assim, cara. É complicado toda essa situação. Eu só tenho a dar graças a Deus por nunca ter entrado em contato com nenhum desses malucos aí. Porque, meu Deus do céu, e cada dia que passa eu tenho mais e mais medo de entrar em contato com qualquer um de internet, tá ligado? Porque, que bando de maluco, cara. Que bando de lunático, velho. Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, eu só queria comentar um pouco sobre o pronunciamento do Haluca em toda essa situação. Sobre toda a situação em si que é bem zoada e ninguém sabe quem tá falando a verdade ou não. Mas, enfim, deixa aí nos comentários o que você acha de toda essa situação. Se você tem um lado que você vai ficar, ou se prefere ficar em cima do muro também, deixa aí, mano. Eu quero ler. De qualquer forma, espero que o dia de vocês seja incrível hoje. Aproveitem bem. Vejo vocês por aí. Se cuidem. Vamos pela sombra. Até mais e... Tchau. Tchau. Tchau.